Como vocês já sabem, eu estive na semana de moda de Milão. Lógico que eu não fui a todos os desfiles, que o nosso Descomplicando a Moda ainda não é tão grande assim, mas você vai me ajudar e a gente vai chegar lá, nos desfiles. E de toda semana, um desfile que eu achei muito emblemático e é uma coisa que a gente já falou aqui, foi o da Gucci. O da Gucci, eu escolhi, nós vamos comentar, porque foi um desfile cheio de simbologia e magética. O Alessandro Michele é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa que estuda muita história e nada dele é à toa. Conhecido por seu maximalismo, Alessandro Michele veio com muita novidade nessa estação e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá? Para começar, meninos, acho que dá apoio aí na tela, o convite. O convite chegou numa caixa de madeira, como se fosse alguma coisa de resgate, alguma coisa de arqueologia. E quando se abria, tinha uma máscara. Uma máscara já dando a entender o que estava por vir. Uma brincadeira. E aí, dentro dessa máscara, uma etiqueta falando do desfile. Ou seja, realmente uma coisa arqueológica, uma busca, uma pesquisa por trás. Vamos lá? Foram, no total, 87 looks. Bora ver. Uma música mesmo batendo o compasso. E aí, um pouco de... Uma pancada assim, meio gótica. A música de coral, né? De cara, a gente vê se a gente está falando de tempo de máscaras ou de tempo de pessoas. Um tempo que se impõe... Olha, dos anos 60, essa... Ah, eu passo a dar pausa? Pode, gente? Então... Aí, o óculos não deixa de ser uma máscara. Tá, gente? E vocês devem ter visto aquela parte da orelha. Então, tudo mascarado. Não só o rosto, mas também essa coisa um pouco surrealista, mas veio de um artista italiano dos anos 60. A música, a gente vê já essa cruz bizantina, essa coisa meio de Idade Média batendo. Um pouco sadomaso, mas ao mesmo tempo... Ai, passei. Posso botar um pouquinho? Olha, eu vou botar play, que aí eu paro de novo no que eu quero falar. Ó, olha essa máscara azul. Comecem a perceber como a gente vai ter várias máscaras. E a inspiração é o Carnaval de Veneza. É a Comédia Della Arte, que se chama... Que a gente vai ver no formato. Algumas delas, nem todas. Mas aí, é arte, é se esconder... É um pouco Space Age. O que a máscara traz? Uma identidade escondida. A máscara te dá a possibilidade de você ser quem você é por dentro, sem precisar... Poder se expor sem dizer quem você é. Ou também poder se esconder para fazer um papel. Para cumprir com papel. Então, a máscara te dá a oportunidade de você fazer a sua escolha de identidade. E essa escolha de identidade... Ah, olha esse... Essa escolha de identidade vem junto com o vestuário. Como você quer se apresentar. Como eu falei da parte de Veneza, a gente vê aí esse jabô, essa renda extremamente veneziana. Se a gente lembrar dos bailes de carnaval de Veneza. Essa gravata. É a gravata inicial, como tudo começou, né? A gravata era assim, esse tecido branco. E aí, a gente tem todo esse ponto de preparo da identidade. Esse alinhavo que aparenta... O alinhavo, ele chama embastitura. É quando... É típico da alfaiataria italiana. Você faz a primeira prova com a embastitura. Que é quando o forro ainda está alinhavado à parte de fora. A alfaiataria italiana, ela preza por essa arte de ter um forro que é maior em tecido do que a parte de fora. O que faz com que você se movimente melhor dentro da peça de alfaiataria. E a gente vai ver toda a peça de alfaiataria mostrando essa arte italiana. Que não deixa de ser também, de novo, em confronto com as máscaras, uma forma de identidade em construção. É sempre esse choque, a gente vai ver no desfile inteiro, esse choque de identidade. Essa conversa de quem você é. Outra coisa que a gente vai ver também, olha as botas. As botas, já continuando a ideia dos anos 70, a gente... Olha a maquiagem. A partir do momento que você coloca a máscara, a maquiagem também está um pouco sumida. que é outra coisa que é importante nos desfiles, mas que aí a gente... Até essa própria maquiagem que a gente usou tanto, foi tão carregada nesses últimos tempos, ela vem escondida. As rendas, sempre presentes, tem um toque de fetiche, um toque de punk. E aí a gente vê pela primeira vez, olha aí, a logo. Se antes a gente vinha com tudo de logo Gucci, agora a logo vai ser um detalhe ou outro na roupa. A roupa está toda limpa, está prezando assim, em cima do maximalismo que é o Alessandro. A roupa está bem anos 90, está bastante limpa. E esse maximalismo a gente vai ver só nesse jogo de styling. que é um jogo que a gente... Para a construção do desfile. Se a gente separar cada peça, as peças estão bem tranquilas comparado ao que a gente viu ultimamente. As botas continuam sendo um forte para os homens. As bolsas também, que é muito forte na... Há muita gente que não gostou desse punho nas calças, mas é uma tendência fortíssima. Reparem mais uma vez esse brinco. A orelha toda mascarada. A orelha toda tampada. A brincadeira de identidade na mulher toda vestida de terno. Você veste o que você quiser, você é quem você quiser. O retorno à intimidade. Olha aí a orelha. O retorno à intimidade. Reparem, duas bolsas. Por quê? Porque tem dois momentos. Ou seja, você veste o gut o dia inteiro, mas você tem a opção de noite e de dia. Olha a mensagem que está mandando. Você pode sair para trabalhar com sua bolsa grande à noite. Você está com a pequena. A moda é alguma coisa que para você vestir. Não é... A máscara bem deixa a moda em evidência. Não o rosto. A roupa faz a sua identidade. Que pode ser uma identidade escondida. A cintura vem marcada. Ainda é sobre a intimidade. Essa quantidade de renda que veste as pernas. É uma coisa mais meditada. Uma coisa mais sobre a forma que você veste. A forma que você quer aparecer. O vermelho é um ponto forte. A poética dele sempre muito marcante. Os bordados. Mas vocês mais uma vez... Eu volto a insistir e reparar. Olha a limpeza disso, gente. Do que vinha antes. Essa moça aí, ela estava carregando a máscara. Ou seja, ela tirou a máscara e se expôs. É sempre essa discussão. Óculos não deixa de ser máscara. Do mesmo jeito. E aí, aqui... Deixa eu ver se ela anda mais um pouquinho. Olha aí. Ela está levando... Cadê isso? O sapato... Numa sacolinha. Por que isso? Por que... E por que ela leva justamente o salto alto na sacola? Porque o salto alto... Quando você coloca o salto alto? Quando você vai representar um papel. O seu papel de trabalho. Você chega no trabalho, põe o salto. Você chega numa festa, põe o salto. E aqui... Ou ela vai representar esse papel. Ou ela já representou. E já está de volta quem ela é. Então, é sempre esse discurso de identidade. Quem é essa pessoa? Como eu me apresento ao mundo? Se a gente reparar, cada outfit que está aparecendo é um único em si mesmo. Geralmente, era assim. Dessa vez, cada outfit vai ser um único ligado por cores. Olha essa sequência. Que a gente tem uma sequência de beiges. Então, a gente vai ter uma sequência de verdes e esverdeados para amarelo. A gente vai ter uma sequência de vermelhos. Uma sequência de brancos. Coisa que não tinha aparecido até agora nos desfiles do Alessandro Michele. Que é essa sintonia cromática. Olha. Os esverdeados. Apareceu bastante a coisa do que a gente chama de tafetá chamalote. Essa coisa do... Desse efeito meio aquoso no tecido. Os verdes. Essa mensagem sequencial de cor vai comunicar a cor de uma forma minimal. Ou seja, de uma forma de minimalismo. De uma pureza. Como se ele limpasse. Por exemplo, quem brincava muito com essa coisa camaleônica da máscara era o David Bowie. Olha aí. Não deixa de ser uma máscara esse modelo de chapéu. Com essa viseira. Os tecidos, muitas vezes, são tecidos tradicionais de alfaiataria. Ou rendas tradicionais italianas. Essas joias remetem aos clássicos gregos. E tinha esse designer, acho que era Eduardo Costa. Que era italiano nos anos 60. Que fazia também. Olha como muda de posição a forma de levar a bolsa. Bastante acessório. Olha, tanto tem aqui, ó. Levando o tênis na mão. Lembrando que em algum momento eu vou lançar a mão do conforto. Eu vou sair desse papel e assumir um papel de conforto. A cintura marcada, coisa que até agora a gente não via tão marcada assim. O blazer volta-volta-volta estruturado com ombreiras. Tem lágrimas douradas e olha, tem uma maquiagem dourada também. É uma coisa também de reimidas, que o que toca vira ouro. Olha aí, do arlequim. Essa estampa bem do arlequim veneziano. Aqui a gente já tá numa transição. Olha a renda veneziana em cima da... Uma sobreposição em cima do tecido listrado, que é um tecido tradicional de camisaria. Masculina. A renda é geralmente vista como feminina. Então a gente tem esse contraste. Os vermelhos aparecem lembrando que são as cores da Gucci, né gente? O vermelho, o verde, aquele tom de amarelo entra no mostarda da Gucci lá atrás. Que a gente já comentou que o Aldo foi ver o curtume lá do escocês. Aí vem uma sequência vermelho. O que lembra bem que o mercado... Vale lembrar que o mercado asiático privilegia e adora vermelho. Que é símbolo de sorte, de fortuna, de riqueza. Então essas transições, a gente não tinha antes essas transições cromáticas. Que a gente passa a ter agora. Bem incrível. A coleção de bolsas masculinas está enorme. Uma referência aí aos anos 60. As bolsas também, em termos de modelo. A gente sabe que o Alessandro Michele gosta muito dos anos 70. E por isso algumas bolsas são resgates de arquivo dos anos 70. Um pouco de étnico. Mas, de novo, vale falar, né gente? Olha aí a renda veneziana. A ausência daquela logomania que imperou nas últimas coleções dele. É bem mais limpo. Se a gente separar cada peça dessa, pensar nelas penduradas numa arara. São peças limpas, tranquilas. Olha aí. Uma calça bege. Uma blusa listrada. Um blazer xadrez. Olha esse conjunto. A forma que é proposta, né? Aquele toque do rei Midas nesse colar. Olha os próximos colares. Sempre um discurso de identidade. E umas combinações de... Não só o contraste do preto e branco, mas umas combinações da mesma cor, assim. Tons de vermelho combinados com rosa. Aí, o final da sandália, sandália com bico quadrado, como nos anos 90. Ó, a entrada. E ali atrás vem o Arlequino total. O Arlequino veneziano aí, totalmente presente. A estola usada como nos anos 30. Volta a estola. De pelo falso, né? De pele sintética. Mais uma bolsa com referência dos anos 70. Bordados. Tem sempre essa coisa que trabalha o sim e o não, o é, talvez. Essa dualidade. E interessante porque ele foi o primeiro a propor essa estética. Ele apresenta moda masculina e feminina na semana de moda feminina. A Milty e a Prada também inserem isso. São as duas marcas que na semana de Milão mesclam. Dizem que o rei Midas, até as lágrimas deles, transformavam em ouro, né? Olha a fila final. E aí a gente vê aquela sequência cromática que eu falava ao longo do desfile. Tá vendo os verdes, os vermelhos e ele. Ele sempre simples em sua identidade que propõe, não é ele o show, mas o que ele cria. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deixe o seu comentário aqui. Gostou, não gostou? Quer mais? O que você quer? Eu sei o que eu quero. Eu quero que você compartilhe esse canal muito. Se você gostar. Um beijo. E pra aproveitar, que tal você colocar uma hashtag? TT me conta. Escreve o que você quer saber. Vamos tentar? Eu aguardo o seu comentário. Beijo. De novo.